Olá, programa Servidor Mais, a partir de agora, para você, servidor ou sua servidora, aqui na Folha Dirigida. Como você sabe, muitos conteúdos, muitas novidades, para que você possa se desenvolver sempre mais e mais. Hoje, nós vamos conversar com Luiz André Ferreira, que é coordenador de comunicação da APAI, Associação de Professores. Então, segura aí que a gente volta já já. Folha Dirigida. É, eu sou Antônio Batiste, sempre com você e você sabe, programa Servidor Mais. Muita, muita, muita informação para você, servidor ou sua servidora. Hoje, nós estamos com o Luiz André Ferreira, ele que é coordenador de comunicação da APAI, Associação de Professores da Ativa e também aqueles que estão aposentados. Muita gente envolve aí uma associação gigantesca. Vamos falar já já sobre isso. Tema, vida de professor, encantos e desafios. Bacana, né? Então, vamos juntos. Como é que você está, Luiz? Estou bem, muito feliz de estar aqui na Folha Dirigida. É um veículo ao qual acompanho, desde criança, praticamente. Quantos anos tinha a Folha? São 35 anos. Pois é, eu lembro que estudante já tinha a Folha Dirigida, então, pude acompanhar alguns amigos que passaram por aqui também. Então, é um carinho enorme entrar nesse prédio, esse prédio que é histórico. Sim. Foi do Correio da Manhã, né? Sim. Ou seja, para o jornalismo, para a notícia, para a política brasileira, é um prédio que tem uma importância enorme. Então, eu fico muito emocionado, muito feliz desse convite de estar aqui. Simbologia. É, é verdade. Muito bom, muito bom. O Luiz André, ele é coordenador de comunicação da APAI, que é uma grande associação de professores. Indo ao tema, existem, a gente sabe que existem muitas dificuldades. Sim. Há muitos desafios na carreira que envolvem os docentes, desde falta de valorização, o contexto cultural brasileiro, uma série de outras questões. Mas, essa é uma carreira que ainda consegue despertar atenção, encanto nas pessoas, sobretudo considerando os mais jovens. É possível? A gente não tem, o Batiste, um incentivo, digamos assim, financeiro. A gente sabe que não. O professor ganha pouco no Brasil, em todas as esferas, seja do fundamental, seja professor de nível superior, até o professor de pós-graduação, ele não ganha baseado. Se você for escolher ser professor de uma forma racional, dificilmente a gente escolheria. Porque tem outras profissões que poderiam te dar um crescimento maior financeiro, do investimento ao qual você investe na educação. Mas é quase um sacerdócio, é uma vocação. A gente não consegue, não sei. Você também é professor, você sabe disso, né? Você deu aula uma vez, você nunca mais... Você pode arranjar outros empregos paralelos, mas você nunca mais deixa de dar aula. Você acaba ficando... É um vício mesmo. Aquela questão de você saber que você está contribuindo com a sociedade, que você está passando a sua informação, e que você está aprendendo. Porque o que muita gente não percebe, né? Quem é de fora, e nós professores sabemos, que, na verdade, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. O contato com os alunos, o contato com geração, o contato com pessoas de todos os níveis culturais. A própria elaboração dos conteúdos. Exatamente. Você melhora profissionalmente e você melhora como ser humano também nesse contato. Muito bom. Aliás, Paulo Freire... É, exatamente. Entre tantas outras frases, dizia aquele que aprende, ensina ao aprender. Ao aprender, certo. Aquele que ensina, aprende ao ensinar. Certamente. Então, é um pouco dessa... Vocês sabem que o professor, despeito de interromper, eu falo demais, tá, gente? Desculpa aí. Depois que eu virei professor, eu criei um vício. Eu não consigo estudar nada estudando. Quando eu tenho que estudar alguma coisa para um concurso, ou uma prova, ou alguma coisa que eu vá fazer, eu dou uma aula, eu simulo uma aula diante do espelho, que é a única forma que eu passei passei a conseguir estudar. Por quê? Meu cérebro, dessa forma, se condicionou que eu só aprendo quando estou falando, quando estou ensinando. Então, você vê que isso é uma coisa sintomática, né? Você não sai da sala de aula, o professor está... A função do professor está te levando no dia a dia, influenciando na sua vida pessoal também. Fato. Essa influência que a gente sente quando vai para esse sacerdócio que é a docência impõe, entretanto, desafios. Muitos, muitos. Quais são os principais desafios que podemos identificar para além da questão salarial, enfim, no Brasil? O principal desafio que a gente tem hoje é de valorização da profissão. Aí eu estou tirando o lado salarial, tá? Isso é uma outra questão. Eu estou falando da questão mesmo de valorização, da gente recolocar com o seu devido valor na sociedade brasileira a função do professor. Então, eu sou de uma época, né? Em que os professores eram muito mais valorizados. Hoje, a gente vê, infelizmente, deboches com o professor, até de pessoas públicas que deveriam estar ali valorizando. Então, você vê contestações, você vê agressões. Aí isso chega, claro, aos alunos. Todo mundo não fala a violência escolar está crescendo. Não, a violência escolar é uma ponta. Ela veio de uma desvalorização total da sociedade, que é claro que vai na ponta, que é quem tem contato com o professor, que é o aluno. Agora, essa desvalorização vai desde um gestor público que não respeita, um gestor público que não o ouve, um gestor de um colégio particular ou um diretor que tem aquele professor como uma mercadoria, um vendedor de uma mercadoria que não é. Educação não é mercantilismo, educação não é produto comercial. A gente não pode analisar isso dessa maneira. Então, essa desvalorização vai no efeito cascata e chega em casa. O pai que não faz o seu trabalho de educação joga para o professor. O pai que mima os seus filhos e ele dá tudo aos seus filhos e quer que o colégio também replique aquela má educação que ele dá. Aí o pai que não valoriza que o professor chega e faz um apelo, olha, seu filho não está fazendo isso. Ao invés dele repreender, dele educar o filho, ele vai brigar com o professor que está chamando a atenção para uma falha do filho dele. Então, acho que vai num efeito cascata e a gente pega, até a imprensa, de certa forma, tem essa característica de trabalhar com o factual, trabalhar com a ponta e a gente trabalha a ponta. A violência escolar é por causa do aluno, porque o aluno é rebelde? Não. A violência escolar chega, explode no aluno, que é quem tem contato, mas ela já vem de toda uma cadeia. Ela é fruto de uma semente anterior. Pode ser uma semente provavelmente cultural. Sim, exatamente. Falando dessa questão da violência física e verbal que vem, infelizmente, se alastrando, tivemos e temos tantos docentes que foram enredados, envolvidos nesse tipo de situação por conta de estudantes que partiram para esse tipo de atividade. Como isso afeta ou afasta, por exemplo, as pessoas que têm interesse pela profissão? Isso é muito complicado, sabe? Porque, além de você ter um salário que você, de repente, poderia ganhar mais de uma outra atividade. O que você investiu, você investiria em uma outra que teria a probabilidade maior de você ter crescimento. Você ainda tem esse problema da violência, né? Então, ele é algo que tem que ser combatido, porque você tem colégios... Eu vou criar uma espécie de... Vou fazer aqui uma analogia, tá? Do mais médico. Onde eu tenho no Rio de Janeiro todos os médicos, nenhum quer sair do Rio de Janeiro. Aí você vai nos outros lugares mais carentes, ou por distância, por falta de estrutura, ou por violência, e você não tem que ir atendo àquela população. se a gente continuar e o Poder Público não tomar as questões de segurança e as famílias também ajudarem, eu vou criar zonas desérticas de professor, porque ninguém vai querer dar aula naqueles lugares. De certa forma... Já existe, já existe, certamente. Temos aí, em algumas regiões, em torno de 30%, às vezes até por centoais maiores, de professores que lecionam e que, na verdade, não tem aquela especialização para aquela área. Exato. Eles estão... Justamente porque está faltando... Por enquanto, Batista, eu ainda tenho aquela posição de eu botar um outro professor que não tenha uma aderência, mas eu cobri. Mas se a gente continuar dessa forma, eu não vou ter nem professores para remanejar naqueles lugares. Tende a se agravar. O Poder Público, para além da própria sociedade, é claro, os pais, a comunidade, o Poder Público, que tipo de ideias ou ações ou políticas poderiam ser implementadas para tentar reduzir esse tipo de impasse, seja da violência, seja da questão salarial, seja da atratividade da carreira docente. Eu acho que a questão do Poder Público, e a gente tem que verificar isso, não é só as ações isoladas, tem que ser uma ação conjunta. Ouvir os professores é a melhor forma. Por quê? Você cria no Brasil, de certa forma, profissionais, que às vezes são até de educação, mas que nunca passaram por uma sala de aula, que nunca tiveram os problemas. Então, eu acho que o diálogo, você ouvir quem conhece, é a melhor forma. Agora, quando você vai, que o Poder Público é formado numa escala onde são pessoas que às vezes são colocadas por questões políticas, por questões partidárias, e que não conhecem, não ouvem o professor, nunca vou conseguir a solução para isso. Eu não vou chegar para um pedreiro que vai na minha casa e ensinar ele como coloca uma pia. Então, acho que falta um pouco ouvir a categoria, a base da categoria. Programa Servidor Mais, com você sempre. Estamos hoje com Luiz André Ferreira, ele que é coordenador de comunicação da APAI. O tema, vida de professor, encantos e desafios. Muito bom. Esse exemplo, falasse do pedreiro, a atuação do professor, muitas vezes, esse é um questionamento que roda vários países. Um certo distanciamento entre essa atuação, a educação, os seus conteúdos e a realidade. Sim. Esse é, de fato, um problema? Se é, há caminhos para atenuar essa diferença entre esse caminho teórico que muitas vezes é colocado e aquela aplicação prática que o aluno às vezes percebe ou não percebe? Eu acho que depende um pouco do professor. Eu acho que o professor tem uma liberdade de conseguir, até hoje está tendo, cada vez está diminuindo um pouco, alguns colégios tentam padronizar, tentam colocar num formato muito rígido, mas o professor ainda tem a sua prerrogativa de, em sala de aula, escolher seu método. Então, cabe muito ao professor ele fazer essa adaptação. Agora, resta saber se ele tem um incentivo e um apoio do colégio para fazer. Eu não vou dar aula, o programa é nacional, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu não vou dar aula sem desmerecer nada, só a questão, aí o pessoal está de casa, entender que é uma questão geográfica mesmo, cultural. Eu não vou dar aula numa cidade ribeirinha do Amazonas, o mesmo conteúdo que eu dou na zona sul do Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, uma zona mais, digamos, sofrida pela violência. Eu tenho que adaptar aquela realidade, que senão o aluno não vai se interessar por aquele conteúdo. Então, isso aí tem que se trabalhar, os colégios precisam também ter a liberdade em que ele consiga flexibilizar o conteúdo. Enfim, eu tenho que adaptar qualquer turma. A gente sabe, né, Batista? Você pega uma turma da mesma instituição, de um período para outro, de um ano para outro, você tem que adaptar tudo, porque muda. Eu até brinco que existe uma... De um horário para outro. De um horário para outro. E não muda o nível dos alunos. Eu até brinco que existe uma psicologia coletiva da turma. cada turma tem um comportamento, deveria ter um psicólogo para ajudar a gente a entender. Você está com uma turma que é igualzinha no formato, no conteúdo, mas de um ano para outro, muda totalmente. Por quê? A sala de aula não pode estar fechada numa porta. Ela tem que estar, de certa forma, aberta para o que está acontecendo na sociedade e o que está acontecendo no factual. A imprensa também tem toda uma informação de mostrar o que está naquele momento. Então, a gente tem que adaptar. Se não adaptar um currículo único, fixo, em que eu não tenha flexibilidade para um Brasil desse tamanho com essa diversidade é impossível. Um dos outros desafios e uma discussão também bastante atual é que há grupos que alegam haver uma doutrinação ideológica em salas de aula. Outros grupos dizem que isso não ocorre, outros reclamam por mais liberdade, outros acham que isso deve ser evitado. Enfim, existe essa doutrinação ideológica em algumas salas de aula ou não? E se existe, qual seria a forma de conviver ou de resolver isso? Eu acho que essa doutrinação ideológica só existe na cabeça de quem nunca estudou. Porque não tem como, eu sou um ser humano. Ali, eu como professor, eu vou passar um conteúdo, mas é óbvio, não existe a imparcialidade, até mais que formar de todo mundo que estuda cérebro, estuda produção, divulgação de conteúdo, sabe que nosso inconsciente passa um pouco, não existe imparcialidade em ninguém. Então, essa questão, agora, eu tenho uma preocupação como professor, eu nunca falo em quem eu vou votar, eu nunca uso uma roupa de um partido político ou uma estrela, um símbolo, estrela, quem queria alisar o APT, não foi essa a intenção, é porque é o símbolo mais forte que a gente tem atualmente, mas eu não uso nada, eu não tenho nada colocado. Eu me lembro que quando eu estudava, o símbolo do PDT era uma rosa, naquela época que o Leonel Brizola voltou do exílio, então eu tinha aula com o professor que ele levava aquela rosa, mas isso não fez com que eu votasse no Brizola, na época nem votava, mas se eu tivesse que votar por conta disso, sabe, eu acho que a gente tem que entender a diversidade dos professores, assim como eu tenho um colégio que tem vários professores que ensinam, certamente cada um tem a sua ideologia e o aluno sabe discernir isso, se eu não ensinar o aluno a discernir o que ele vai aderir da opinião dos outros, aí não é colégio, aí no caso eu estou fazendo, aí sim eu estou fazendo uma doutrinação de um conteúdo uniforme, então eu tenho que passar, eu não tenho que ensinar a ele, eu não tenho que induzir a ele, eu não tenho que nada, mas eu não posso também me mascarar, então eu nunca fiz nenhum tipo de alusão ou política ou ideológica, mas, é claro, não existe, eu desafio alguém que consiga chegar ali e não passar um pouco do seu ser humano, o professor é humano, então ele vai passar alguma coisa. A imparcialidade plena, não só na educação, em outras áreas, inclusive na comunicação, é impossível. Claro, lógico. Muito bom. Falando sobre a APAI, a APAI é a Associação de Professores, é uma grande instituição, reúne um número muito significativo de associados, quais são as ações, as atividades, as políticas, enfim, pensadas ou implementadas ou em projeto para buscar melhorar a qualidade de vida dos associados, dos professores, enfim, nós sabemos pelos desafios vividos, pelos docentes, em algum instante você tem essa necessidade de tentar atenuar isso, através de benefícios, através de ações, fala um pouco para a gente sobre essa questão da APAI. Eu fico muito feliz de falar com a APAI, eu estou na APAI há três anos, em três anos acho que eu já vi tudo uma eternidade ali dentro, porque eu fico muito feliz, é um trabalho que me traz muito orgulho, porque a gente trabalha com o professor, mas a gente não trabalha necessariamente com o conteúdo do professor, embora tenhamos vários cursos, a gente trabalha ali com o lazer do professor, o psicológico do professor, o bem-estar do professor, acho que esse é o eco que a gente tem e que a gente fica muito feliz, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, o objetivo é de investir sempre e cada vez mais no bem-estar do professor. E somos uma entidade, é uma associação formada por professores. Então, são pessoas que entendem a nossa realidade, nós entendemos a realidade do associado, eles também nos entendem, porque nós somos uma cadeia de professores e a gente vai criando cada vez mais ações que a gente chama de benefícios, que vão fazendo com que o nosso professor cada vez mais a gente auxilie no dia a dia. Às vezes, a gente faz até um pouco do que o poder público não consegue fazer, ou até que o próprio empregador de escolas particulares não consegue. Por exemplo, a gente tem hotéis, pousadas que a gente oferece através de convênios, a gente tem teatro, isso é uma coisa que me dá um orgulho enorme, eu já estava lá quando entrou. A gente leva o professor ao teatro, a gente sabe como está caro o teatro hoje em dia. O professor não tem dinheiro e faz parte da sua construção cultural, até para ele repassar aos alunos. Como ele vai repassar aos alunos o interesse pelo teatro se ele mesmo não vai. Então, a gente leva professores ao teatro, a gente leva professores para passeios, a gente, peças culturais, é um projeto também interessantíssimo, a gente visita vários pontos históricos do Rio, vários, às vezes, monumentos turísticos que o carioca não conhece e o professor não conhece. Então, a gente leva os professores, a gente tem uma revista que é a revista Pai Educar, que ressalta os projetos dos professores, o que o professor está fazendo, porque a gente só escuta falar de um professor, infelizmente, hoje em dia, quando ele é vítima de uma agressão. Ou quando um aluno se acha, porque hoje a gente empoderou, de certa forma, não estou dizendo que seja errado o aluno de seus direitos, de jeito nenhum, mas a gente empoderou um aluno dele reclamar, às vezes, que está tendo uma prova. Então, o professor só entra quando é uma denúncia quase sempre falsa ou improvável, ou quando o professor foi vítima de agressão. Ali não, ali é um oásis, onde a gente não fala tanto da questão profissional, a gente fala do bem-estar dele, a revista fala dos projetos, o que ele fez de interessante em sala de aula, o que ele fez de positivo para multiplicar para os outros professores também. Então, a gente trabalha, a gente tem também o setor de bailes, a gente faz dois bailes por ano, que é uma coisa que nos dá uma alegria enorme, em que a gente leva o professor para se divertir, ele precisa, a diversão faz parte do nosso bem-estar. A gente não quer só comida. Diversão e arte, certamente. Desculpa, só uma interrupção rápida sobre a revista. Ah, sim. É um tipo de divulgação importante, já que você traz propostas e projetos e tudo, além de promover a visibilidade, tem a participação de também uma parceira em comum, uma amiga em comum, Antônia Lúcia. Antônia Lúcia, excelente editora, e que agora está virando também excelente produtora também, que me ajuda o meu braço direito nas produções dos programas audiovisuais da PAI. Muito bom. Abraço para você, Antônia Lúcia. Mas, sobre os bailes, há os bailes que você estava mencionando e também outros eventos. Sim, muitos, por exemplo, as corridas, a PAI ganhou o título sem querer, olha só, esse título foi dado, a gente nunca teve intenção, nem que imaginávamos. Nós somos a maior equipe de corredores do mundo, porque a gente oferece a possibilidade dos professores participarem das corridas, de quase todas as grandes corridas do Rio de Janeiro. As principais corridas nós estamos. Se não estamos, quer que não tenha um principal assim, digamos assim, uma provocação. Claro que não. Mas a gente está ali. Então, somando as corridas em que a gente bota 3 mil professores, 2 mil numa menor, 4 mil numa outra, somando as corridas de um ano, a gente recebeu, ficamos muito gratos e surpresos, que nós somos a maior equipe de corredores do mundo, ou seja, botando o professor para o bem-estar. Eu nem posso, isso é só uma pincelada, porque são tantos benefícios que se eu for falar de todos aqui, a gente vai ficar uma eternidade. Mas convida quem quiser o nosso site, apai.org.br. Lá você conhece um pouco da nossa realidade. Nosso site também é muito bom, a gente tem conteúdos, os nossos conteúdos não são fechados aos associados, que a gente entende também que a gente tem que contribuir com a sociedade em geral, não só com os professores, mas com os alunos, com a sociedade. Então, lá a gente tem conteúdos todos abertos, a própria revista é aberta lá, ela chega ainda física para o professor, porque o professor não está pegado a papel, né? Por mais que a gente se digitalize, a gente quer o papel, então a gente manda as revistas para os associados, mas a gente abre para quem não é também. A gente tem os podcasts, que nós começamos agora um sucesso, não imaginava, ficamos surpreendidos, ficamos até com medo do sucesso que tiveram nos nossos podcasts. São abertos também, enfim, a gente tem muito conteúdo que é uma associação de professores, trazendo benefícios mútuos para os professores, que são os seus associados, são nossos sócios, mas que também a gente contribui muito com a sociedade, tem muito conteúdo ali que pode ser utilizado por toda a sociedade, não só por associado. Muito bom. Eu quero aproveitar e pedir que você faça, deixe sua mensagem aos nossos internautas que nos acompanham, falando um pouco sobre a APAI e sobre esse, especialmente, esse desafio e esse encanto, que é ser professor. e te agradeço demais. Eu te agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui, muita vontade, porque, embora eu nunca tenha sido concursado, mas eu tive duas atuações em períodos diferentes da minha vida com o poder público, onde você sabe as empresas, empresas públicas ou órgãos públicos, ela tem por característica ter aqueles funcionários de carreira, que são os concursados, que a Folha Dirigida trabalha com eles como ninguém nesse país, e você tem também os outros que são chamados extra-quadros, aí são os quadros de confiança, alguma função específica que você não conseguiu concursar, e eu trabalhei por duas vezes em órgãos, três vezes, na verdade, em órgãos públicos, e eu fui muito feliz. Aquela ideia que se tem, que se passa também uma questão de desmonte que a gente tem da sociedade, de que a máquina pública não funciona, que o funcionário público não é eficiente, isso é total mentira, e que não aceita, às vezes, que tem conflitos, é total mentira, eu nunca passei por isso. Eu trabalhei como estagiário na FUNARG, que era a Fundação de Arte do Rio de Janeiro, ficava ali no prédio da BI, na Araújo, em Porto Alegre, um local emblemático como esse prédio aqui também. Ali eu fui estagiário, e a gente fazia um trabalho excelente ali. Depois, eu trabalhei como, eu também sou jornalista, eu trabalhei como repórter, produtor, na antiga TV, a TV educativa, que é uma pena essa transformação era em TV Brasil que ela virou. Ela, quando era uma TV educativa, ela tinha uma função, uma missão muito definida. Hoje, ela, infelizmente, virou aquele balaio de gato lá, que ninguém sabe, não tem uma linha direta. Desculpa os colegas que ainda trabalham lá, mas eu tive a sorte de trabalhar onde todos os programas que eram levados ao ar tinham uma equipe pedagógica para acompanhar, enfim, um trabalho muito... Foi o início, digamos, do que virou hoje o EAD. Ali foi a base disso. A primeira novela educativa foi feita lá, ou seja, usou duas coisas, a educação e a novela, que era uma expertise brasileira. E fez duas novelas, acho que a Conquista e João da Silva, não é da minha época isso, mas fez. E que depois, isso, influenciou a Fundação Roberto Marinho a fazer o telecurso. Então, aquela casa teve muita importância. E depois, eu dirigi por oito anos a Rádio Educativa do Rio de Janeiro, que é a Rádio Roquete Pinto, onde também eu fiz um trabalho muito legal lá, nem só como apresentador, mas como também diretor lá da parte de comunicação. Então, nesses três contatos, eu passei a admirar e ter uma visão muito prática e muito positiva do funcionário público. Então, eu quero adquirir mandar um abraço para todos os funcionários públicos e incentivar vocês aí que estão querendo fazer concursos, concurseiros, como a gente chama, a seguirem-se em sua carreira. Não é verdade que num concurso que num emprego público você vai estacionar, você vai se desmotivar. E isso é da pessoa. Claro, eu vou ter isso no poder privado, na área privada, eu vou ter em tudo. Então, não desista aí de fazer um concurso, não ache que você, ali seria o fim da sua carreira para você estabilizar e você se aposentar um dia. Não é. você pode crescer, você pode aprender muito. Eu vi nesses contatos que eu tive. Muito bom. Luiz André, obrigado. Eu que agradeço o convite. Luiz André Ferreira conversou conosco hoje representando aqui como coordenador de comunicação da APAI. A APAI é uma grande associação, uma grande parceira da Folha Dirigida. Então, com certeza é uma referência em educação e segue conosco. Como você sabe, se você é servidor, você é servidora, educação é um dos nossos grandes pontos de atuação. Vamos todos juntos. Um grande abraço para você e até breve e continue conosco. Estamos juntos. e até a próxima. E aí Tchau, tchau.